Em reunião nesta quinta-feira foi apresentado à Comissão de Trabalho da LERJ o Plano de Governo da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda para o ano de 2021. O planejamento, apresentado pelo secretário da pasta, o deputado capitão Paulo Teixeira, elencava medidas que serão adotadas com o objetivo de melhorar a qualificação do trabalhador fluminense e facilitar a busca por novas oportunidades de emprego. Foram anunciados a criação dos programas Banco de Talentos, uma plataforma digital com ofertas de trabalho, o programa Pacto de Qualificação, que pretende requalificar 11 mil trabalhadores para o setor de turismo e hotelaria, o programa Geração Prateada e um feirão de vagas online. O trabalhador vai ter acesso pela internet, pelo aplicativo que vai ser feito para que ele possa utilizar no seu próprio celular e pelo e-mail. E aquele cidadão que não tiver acesso a nada disso, ele terá nos postos do CINE e nas casas do trabalhador essa disponibilidade. Então, ele vai ao posto do CINE, vai na casa do trabalhador e ali vai dizer que gostaria de ter acesso ao Banco de Talentos, gostaria de inserir o meu currículo aqui no Banco de Talentos. Por isso que eu busco, desta oportunidade, meu currículo está aqui. Como que eu faço para poder verificar se tem alguma empresa que está oferecendo vaga com esse perfil aqui? Presidente da comissão, a deputada Mônica Francisco aprovou as medidas que serão adotadas principalmente por preverem a inclusão das camadas mais humildes da sociedade, no que respeito ao acesso através de centros comunitários e também por contemplarem as demandas da classe LGBTI+. A parlamentar propôs que uma audiência pública seja realizada com uma participação mais robusta de agentes do Executivo e da sociedade civil para ampliar o debate e apresentar novas ideias. Tivemos hoje uma importante reunião com a Secretaria de Trabalho e Renda. a Secretaria de Trabalho e Renda, Paulo Peixeira, apresentou o plano de ação para esse ano de 2021 da Secretaria. É importante ressaltar que nós chamamos a atenção para a importância de dar garantia aos empreendimentos da economia solidária, aos negócios de impacto social. A Secretaria apresentou diretrizes muito importantes como a qualificação, a ampliação do processo que facilita a busca por recolocação no mercado de trabalho, ampliando a relação com as casas da Assembleia Legislativa, ampliando a visibilidade das ações da Secretaria de Trabalho nesse período onde há um grande aumento do desemprego e do empobrecimento da população. A Secretaria de Trabalho e Renda